Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E o vídeo de hoje, ele é diferente, porque eu estive pesquisando, falando com os nossos alunos e falando assim, cara, me fala um tema aí que vocês gostariam que eu gravasse em uma mini aula, um conteúdo diferente. E os caras escolheram, votaram em Sistema Financeiro Nacional. E por que eu, além de ouvir a voz do povo é a voz de Deus, eu decidi gravar esse vídeo? Bom, a verdade é que mandam em mim nessa empresa, eu não decido nada. Bom, beleza, não é isso. Eu decidi, sabe por quê? Porque Sistema Financeiro Nacional, ele é tema de todas as provas de certificações financeiras. Pelo menos 5, 7, até 10 questões, dependendo de que prova você está fazendo, serão resolvidas só com esse vídeo de agora, que eu vou trazer para vocês. E também, além de ser um tema de prova, é um tema do nosso cotidiano, é um tema do nosso dia a dia, é o tema da nossa rotina. Cotidiano, rotina, dia a dia, três vezes a mesma palavra, louco, você está demais hoje. Pois bem, então, resolvi parar e gravar esse vídeo sobre o Sistema Financeiro Nacional e os seus principais participantes, os seus principais órgãos, suas principais entidades. Participantes, órgãos, entidades, mais uma vez, três sinônimos, é demais. Pois bem, solta a vinheta aí, estagiário, porque a vinheta é a hora que a gente anuncia os nossos patrocinadores e as pessoas que acreditam nesse projeto. Vinheta? Ah, não tem ninguém que acredita, mas enfim, vamos lá. Bota aí umas marcas de tubarão, finge que é nosso. Rodou a vinheta e cá estamos, você precisa dar like para a gente continuar, porque o like, como você bem sabe, custa nada. E nesse momento, esse canal também não cobra nada de você para entregar tanto conteúdo de qualidade. Like, joinha e continuamos. E também, pedi para você se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, porque assim a gente fica bem feliz. E sabe que eu fico bem feliz, cara, a vez que eu lanço um vídeo novo e eu vejo que deu novos inscritos, porque vocês fizeram o que eu pedi. Muito obrigado por confiarem, por estarem por aqui. Ai, que lindo, cara! Pois bem, o que é esse tal de sistema financeiro nacional? Primeiro, como eu falei ali antes, questão de todas as provas de certificações financeiras, tema que cai bastante em tema fácil. Então, a ideia desse vídeo aqui é entregar 5, 7, 10 questões da sua prova, primeira informação bem importante, e também te explicar um pouquinho do cotidiano, do dia a dia, do sistema financeiro nacional. Pois bem, vamos sair um pouquinho dessa parada de conceitos de livros, vamos pensar. Sistema financeiro nacional. Portanto, é um sistema, um mecanismo de finanças financeiro do Brasil nacional. Pô, beleza, Lucas, mas o que isso efetivamente tem? Bom, vamos ver na definição formal, digamos assim, sobre o sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, ele é o sistema que visa a transferência, o conjunto de instituições, esse sistema é o conjunto de instituições, que tem como objetivo transferir os recursos do superavitário para o deficitário. No nosso dia a dia aqui, no meu jeito de dar aula, ele é o conjunto de instituições, de empresas, que transferem a grana do cara que tem sobrando, do rico, para o chinelo, para o pobre, né? Superavitário para o deficitário. Vamos pensar comigo o seguinte, tá? Superavitário é o cara que tem sobrando, com S, ó. Superavitário, sobrando do dinheiro, deficitário, devendo, precisando de dinheiro. Então, na prática, vamos imaginar que não existisse o sistema financeiro nacional. Vamos pensar há muitos anos atrás. Vamos supor que eu seja um cara superavitário. Sobrou lá 100 moedas no meu mês, sobrou lá 100 reais no meu mês. E efetivamente, C, presta atenção que eu tô num complexo aqui. C, eu guardar esse meu dinheiro embaixo do colchão, perceba que dinheiro serve para nada. Ah, não, 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 Lucas, agora bugou a cabeça. Calma. Dinheiro, ele é moeda de troca. Você usa dinheiro para trocar por alguma coisa, para trocar por algum serviço, para trocar por algum bem. Então, o meu dinheiro, ele serve para trocar por um relógio, ele serve para trocar por uma camiseta, ele serve para trocar por água. E o grande problema de eu pegar essas 100 moedas e guardar embaixo do colchão? Porque, em geral, o preço das coisas sobe. Isso é inflação, inflar os preços. Então, perceba que o meu dinheiro, que é moeda de troca, que serve para trocar por alguma coisa, quando eu fico em casa no colchão, o meu dinheiro não vai lá pegar outro dinheirinho, fazer um filhinho pequenininho e crescer. O meu dinheiro, meus 100 reais, minhas 100 moedas, continuam vendo 100. Em contrapartida, os bens aqui fora subiram. Então, o que eu preciso fazer, eu como superavitário? Conseguir pegar esse dinheiro e conseguir fazer com que ele renda juros. Como que eu consigo juros, que é o dinheiro ficar mais gordinho, para que acompanhe, pelo menos, a elevação dos preços dos bens? Ou que seja maior, melhor ainda, que é o que chamamos de ganho real. Eu preciso fazer com que esse dinheiro seja remunerado. Como é que eu consigo remuneração das minhas 100 moedas? Emprestando para alguém. Fala assim, hum, eu sei que você precisa de dinheiro. Quer os meus 100 reais? Quer as minhas 100 moedas emprestadas? E você, daqui a um tempo, me devolve 120? Aí eu ganhei 20 de juros, ganhei 20 de remuneração. Por que é importante fazer isso? Porque, de novo, se eu deixar o dinheiro parado, os bens vão subir de preço, em geral sobem, e eu perco o dinheiro, né? E o meu dinheiro compra menos coisas. Tá bom, Lucas, já entendi essa parte, mas o que é o sistema financeiro nacional? Imagine que eu tenho, então, esses 100 reais, essas 100 moedas, e eu preciso conseguir essa remuneração do meu dinheiro. E eu vá aqui embaixo, a minha sede fica no 15º andar, eu desço lá embaixo, no térreo, vá lá no meio da praça, e como é que eu ia conseguir essa remuneração do meu dinheiro? Isso aí, gritando. Alguém quer pegar meu dinheiro emprestado? Alguém quer pegar meu dinheiro emprestado? Alguém quer pegar meu dinheiro emprestado? E vamos supor que nessa praça aqui, ou nessa cidade, todos estejam numa mesma situação que eu. Seja uma cidade muito rica, vamos imaginar. Eis que se inventa um conjunto de instituições que visa transferir do superavitado para o deficiado, sistema financeiro nacional. Onde eu vou lá, ao invés de sair gritando na rua, eu levo meu dinheiro numa instituição financeira, num banco. O banco pega aqui o meu dinheiro, sei lá, na região sul, empresta pra alguém na região norte. Ou pega na região norte e empresta pra alguém na região sul. Eu não conheço quem é a pessoa da região sul ou da região norte que pegou meu dinheiro. Mas eu tenho um intermediário. Conjunto de instituições fica no meio, entre o superavitado e o deficitar, com o objetivo de transferir recursos entre eles. Se eu necessariamente precisar achar eu, sozinho, essa pessoa. Além de, em alguns casos, inclusive, assumir o risco. A instituição financeira fica no meio. Se a pessoa não pagar, a própria instituição financeira assume esse risco e resolve pra você e fala assim, se ele quebrar, eu que te devolvo. Você não tá emprestando pra ele, tá emprestando pra mim. Se eu fosse direto ali na praça, eu correria o risco direto da pessoa. Então, esse é o sistema financeiro nacional. Conjunto de instituições, né? Que visa transferir a grana do superavitário, sobrando, pro deficitário, faltando. E ele atinge, ele opera no Brasil inteiro. Esse conjunto de instituições, ele tem um grande chefe, ele tem um grande coordenador, ele tem um grande líder. Que é o Conselho Monetário Nacional. CMN, Conselho Monetário Nacional. Três letras, portanto, esse conselho, conselho é mais de uma pessoa, conselho é formado por três pessoas. Esse conselho é formado por três pessoas. CMN, Conselho Monetário Nacional. Quem são essas três pessoas? O presidente desse conselho é o ministro da Fazenda. Depois eu tenho o presidente do Banco Central e ministro do Planejamento e Orçamento e Gestão. Esses três caras formam o Conselho Monetário Nacional. Que? Aqui, ó, macete de prova. Como todo conselho, olha só, deixa eu te dar um conselho. Não saia na rua sem moletom. Não saia na rua sem moletom. Todo conselho, quando você lê a palavra conselho, o conselho não executa nada. Então o Conselho Monetário Nacional é um órgão 100% normativo. Ele só cria normas que serão executadas por alguém. Deixa eu te dar um conselho. Não bebe e dirija. Mas quem vai dirigir e beber eventualmente é você. Cabe a mim te aconselhar, se der uma diretriz. Então o Conselho Monetário Nacional é quem faz as diretrizes, o direcionamento do Sistema Financeiro Nacional. E cabe a quem a execução disso? Dois caras principalmente. O primeiro deles, aqui embaixo do CMN, é o Banco Central. Banco Central do Brasil, que é o principal executor do Sistema Financeiro Nacional. Perceba que o Conselho Monetário Nacional, que está aqui em cima, ele cria as normas. E cabe ao BACEM executar conforme as normas criadas pelo CMN. Então o BACEM, que é o principal executor do Sistema Financeiro Nacional, age conforme diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Então, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional fala o seguinte, olha, a meta de inflação para ano que vem é tanto. O Banco Central vai fazer tudo possível para executar essa diretriz, essa meta. CMN é o grande chefão, ele como chefe não faz nada, ele só manda fazer. Eu só pica! Então o Banco Central, o principal executor do Sistema, o Banco Central atua como fiscalizador dos bancos e protege os clientes. Então o Banco Central olha de cima e fala assim, aquele banco ali está operando de forma irregular perante aquele cliente. Então quando você tiver qualquer problema com o banco, por exemplo, você poderia reclamar do Banco Central? Claro, primeiro tenta falar com o banco, mas se você reclamar do Banco Central, o Banco Central é a principal entidade de fiscalização dos bancos do Sistema Financeiro. Além de executar toda a política monetária, política de crédito, política cambial, conforme diretriz do Conselho Monetário Nacional. Junto aqui, então, CMN aqui, que não executa nada, BACEN aqui, que é o executor, o principal executor do Sistema Financeiro Nacional, e aqui embaixo tem a Comissão de Valores Mobiliários, essa CVM. O que é Comissão de Valores Mobiliários? É o BACEN dos Valores Mobiliários, que é um valor mobiliário, olha só o nome, valor mobiliário, não é imobiliário. Mobiliário. Valor, tem algum valor mobiliário, mobilidade, vale alguma coisa e tem mobilidade, troca de mãos. Uma ação da Petrobras vale alguma coisa, ok? E ela troca de mãos. Está na minha carteira hoje, pode ir para a sua carteira amanhã, então ela tem mobilidade. Esses valores mobiliários, então, esses títulos que fazem parte do mercado de capitais, aqui no mercado bancário, quem cuida é o Banco Central. No mercado de capitais, que é onde, ao invés de eu ir num banco, eu vou na Bolsa de Valores, por exemplo, eu compro direto das empresas os títulos de investimentos, ok? No mercado de capitais, quem vai fiscalizar é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, onde tem os valores mobiliários. Então, a CVM está para o mercado de valores mobiliários, assim como o Banco Central está para o mercado bancário. O Banco Central, ele fiscaliza o banco para proteger o cliente. A CVM faz igual, ela fiscaliza as instituições que emitem ações, por exemplo, ou valores mobiliários, e protege os investidores. Então eu, quando compro um fundo de investimento, por exemplo, está sob a fiscalização da CVM, fiscalizando o fundo e me protegendo como cotista, como investidor desse fundo. Então, esse sistema financeiro nacional, que é um sistema que visa transferência de recursos entre os agentes superavitários, sobrando dinheiro deficitário, tem como grande chefão o CMN, que não executa nada, só manda fazer. Depois eu tenho embaixo o Bacen, que é o principal executor, e a CVM que executa também. Esses dois caras, Bacen e CVM, eles são executores e normativos, porque eles criam normas e as executam. E o CMN é só normativo, só cria normas. O Banco Central, então, fiscaliza o mercado bancário, fiscaliza bancos e proteger os clientes. CVM, fiscaliza o mercado de capitais, protege os investidores e fiscaliza as instituições que emitem valores mobiliários. Nesse vídeo aqui, quero ter dado uns 10 minutos, mais ou menos, pelos meus cálculos, né? Esse vídeo aqui entregou para você umas 10 questões de prova. Simples assim, beleza? Deixa o like nesse vídeo para você me dizer se gostou. Comenta aqui embaixo se você gosta desse formato de conteúdo, que talvez eu pare e grave mais um tema assim. Beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!